Ai, meu cheddar! Ratos da terra! Todas as mãos no convés! Ah! Hey! Uau! Onde você tá indo? Levar os navios e caçar tesouros! O mar está chamando, mas a tripulação não me ouve! Ah, entendi. Eu vou fazer uma casa de praia legal. Venha me visitar quando estiver de volta. Ai, meu cheddar! Novo artesanato! Su, espere por mim! Olá a todos! Hoje vamos fazer uma casa de dois andares com piscina. Vamos começar com a iluminação, com esta bela lâmpada. Oi, pessoal! Os piratas também precisam descansar do mar. Sem dúvida. Não se pode só navegar e assustar as pessoas. O que os piratas fazem em terra? Bem, eu não sei. Mas você pode me ajudar aqui. Haverá muitos pequenos detalhes, como em qualquer outra casa. Você pode se ocupar deles. Pirata decorador? Eu amo meu novo papel! Enquanto isso, vou preparar os móveis para a futura casa. Tudo será em estilo marítimo. Pop! Normalmente cores claras e materiais naturais são escolhidos para isso. Eu preciso de duas peças como esta. Voilá! Su, acabei de me lembrar do piano de papelão que fizemos. Decidi dedicar minha vida rock'n'roll naquela época. Foi legal! Eu me lembro como você mudou de ideia rapidamente. Este mini piano é fantástico! Eu tenho uma personalidade compulsiva. Olha só as flores que coloquei dentro. Sim, super criativo. Mas vamos continuar. Não há mini casa sem uma biblioteca. Su, quem lê livros em uma casa de praia? Bem, eu leio, por exemplo. Eu gosto de ler enquanto tomo banho de sol. Minha nossa, Su! Isso vai levar uma eternidade! Deixe-me usar a magia! Uau! Super rápido! Obrigada, Sammy. Você me ajudará com a outra decoração? Claro, já que você ainda tem tantos móveis pra fazer. Certo. Eu vou fazer uma cadeira de balanço. Eu gosto de coisas retrô no interior. Esta cadeira de balanço é uma dessas coisas. Parece ser pintada à mão. Mas, Su, você não gosta de móveis pintados à mão, não é? Ah, você está falando daquela prateleira que pintou sem a minha permissão? Mas aquilo foi genial! Uma base azul e detalhes brilhantes. Decidi encontrar um lugar para livros em casa e acrescentei um pouco de decoração. Hum, vejo que você está inspirado pelo tema marinho. Tema de recriação, principalmente. É por isso que eu fiz algo macio. Ótimo! Continue assim. Preciso de muitos detalhes para a mesa do café. Eu sei! Deixa comigo. Certo. Aqui, a mesa está pronta. Sammy, como vão as coisas com a decoração? Tudo pronto, mas tem muita coisa. Sugiro usar magia. Ok. Ush! Legal! O que vem agora no nosso plano? Todas as coisas fofas e aconchegantes, Capitã Su. Como disse o Sam, estamos fazendo móveis fofos. Eu estava lendo sobre piratas. Sim, encontrou algo interessante? Eu aprendi que os piratas fazem muitas descobertas geográficas. É verdade. O pirata explorador mais famoso foi o inglês Francis Drake. Fato curioso. Ele foi oficialmente autorizado a saquear navios de outros países. Mas agora a pirataria é ilegal. Eu sei, eu sei. Eu não ia causar confusão. Eu só queria capturar alguns doces para o meu estômago. Sim, não se esqueça de fechar o pote de Nutella quando terminar. Eu serei o novo explorador de potes. É tão emocionante. Aposto que o Sam vai embarcar na Nutella. A propósito, comecei a fazer os móveis da cozinha. Primeiro vem a mesa. Voilá! Depois as cadeiras. Uma e duas. E finalmente este armário para pequenas coisas bonitas. Estou sempre com um pouco mais de fome quando estou de férias. Então, todas as coisas de comida devem estar organizadas na nossa casa de praia. Podemos cozinhar usando este balcão de cozinha. Meus frutos do mar favoritos são camarões e mexilhões. Ah, eu também adoro algas marinhas. E o Sam tem medo delas por alguma razão. Porque parecem veneno e cheiram a iodo do kit médico. Claro que você vai dizer que as algas marinhas são muito nutritivas. Mas você sabe o que é melhor? Me diga. Eu te ajudando com o artesanato, é claro. Ah, eu gosto do seu entusiasmo. Pegue estas peças e comece a montar. Opa, sopa! Eu não esperava que você tivesse tanto trabalho pra mim. Nossa casa terá dois andares. Vamos colocar o quarto no primeiro andar. Vou fazer esta cama pra ele. Pop! Perfeita! Vamos arrumar os travesseiros. Um cobertor macio, como em uma cama de verdade. Ah, e por falar em quartos, parece que o Sam caiu no sono montando as peças. Ah, espere, espere. Su, Sininho. Não! O Peter Pan quer voar pra longe. Su, costure a sombra nele. O Capitão Gancho está aqui. Gancho! Socorra! Ele nos encontrou. Ih, espera, Semi. Sou eu. Vim vê-lo e você estava dormindo. Vem, eu vou lhe mostrar o que eu fiz enquanto você dormia. Su, é um museu inteiro de belos móveis e lindas decorações. Sim, temos tudo aqui. Uma cama aconchegante macia. Uma penteadeira com espelho e cosméticos. Muitas flores. Móveis para o banheiro. E até isto para a criatividade. Um cavalete com tintas. Eu acho que gostaria de viver nesta casa e desistir do meu sonho de pirata. Ótimo! Então você pode terminar seu trabalho com calma. Enquanto isso, eu vou colocar as paredes. Primeiro vamos construir a base. Nosso piso será um pouco acima do nível do chão. Agora vamos decorar com pedras. Aqui vem a parte mais interessante. Uma piscina? Iupi! Por que precisamos de uma piscina na casa de praia? Ah, essa é uma boa pergunta. E se estiver tão quente que você queira dar um mergulho sem sair de casa? Você também pode derramar sua bebida dançando sobre as ondas. A propósito, não haverá janelas na casa. Apenas treliças de madeira. Olha, os papéis de parede também serão no tema marinho. Âncoras, tons de mar e areia. Mal posso esperar para terminar essa casa. Tenha muito cuidado com os papéis de parede. Você não quer que eles caiam. É altamente possível no clima marítimo. Como você sabe todos esses detalhes sobre o clima úmido? Na verdade, eu sou um grande viajante. E também sou pirata. Sei tudo sobre a brisa do mar e o sol ardente. Diga-me, ó grande marinheiro, por quais mares você navegou? Ah, eu me lembro da nossa expedição para Timidabo. Aquela em que você descobriu a terra com doces crescendo nas árvores? Não, você confundiu. Foi aquela em que vimos enormes baleias nadando ao lado do nosso navio. Ah, elas eram tão grandes que eu fiquei um pouco assustado. Só um pouquinho. Mesmo que seja verdade dizer que eu estava aterrorizado. Mas o povo de Timidabo me disse que as baleias são muito amigáveis. Eu definitivamente ficaria assustada, Sammy. Agora vamos arrumar os móveis e a decoração. Amigos, enquanto preparo a cozinha, quero contar para vocês uma história interessante. Vocês sabiam que não havia mesas na Grécia Antiga? Ao invés disso, havia bancos longos onde os gregos colocavam seus pratos. Mas, mais importante, as pessoas não sentavam, mas se deitavam no chão durante a refeição. Os gregos comiam deitados? Eu nunca tentei isso. É, eu não acho que você ou nossos telespectadores deveriam. Você pode se engasgar com alguma coisa. No entanto, somos um pouco como os gregos quando comemos pizza assistindo a um filme no sofá. Que acham isso de assistir preguiçoso? Trouxe alguma decoração em tema marinho? Um relógio de boias salva-vidas e flores. E eu tenho mais móveis, criando aconchego bem diante dos seus olhos. Dá pra descansar nessa sala depois de longas caminhadas pela beira-mar. Ou depois de uma ótima sessão de compras. Acho que há roupas de banho ou óculos escuros novos nessas sacolas. Na verdade, há acessórios de design feitos de conchas e pérolas. Muito bem. Como você disse, Sammy? Aqui está a base para o segundo andar. Há três lâmpadas dentro dela. Uma para cada sala. Todas elas têm fios. Que haja luz! Você quase esqueceu o piano e as plantas. Eles devem ficar perto da piscina. Vem o joinha para a Su não se esquecer das coisas. Acho que me esqueci das plantas porque você se lembra delas, Sammy. Eu confio no seu gosto quando se trata de decoração. Olha, Sam. Eu não me esqueci desse cachepô. Bem como você me ensinou. Você está aprendendo rápido, garota da cabine. Continue assim e você se tornará capitã. Você disse que eu era capitã. Agora sou garota da cabine de novo. Eu me lembrei que eu sou o capitão. Capitão Sam Sparrow. Eu tenho uma oferta para você. Feche seus olhos e terminarei o segundo andar. Hum, interessante. Vamos nessa. Sem espiar. Eu sou um pouco tímido. Ah, tudo bem. Que casa para o grande pirata Sam e a tis de caçoo. Ai, meu cheddar, você está espiando. Desculpe. Eu estou muito curiosa. Não estou mais olhando. Na verdade, agora você pode. Uau, Sammy. Você fez um ótimo trabalho. Sugiro esconder o quarto e o banheiro sob o teto. Eu concordo. É mais aconchegante. Embora um banheiro ao ar livre seja interessante. Sammy, espero que você esteja brincando. Eu não acho que você gostaria de alguém. espiando você tomando banho. Eu concordo. Sempre me incomoda quando o Felpudo me visita no banheiro. Ele tem aqueles olhos penetrantes e surpresos. Sim, o Felpudo é muito curioso, como qualquer gato. Felizmente, ele não nos incomoda durante o artesanato. São tantas pecinhas. O Felpudo é muito bom. Muito bem, parece que alguém decidiu se estabelecer na costa perto dessa casa aconchegante Sim, pensei que o meu lugar é aqui, na costa, longe de batalhas e naufrágios Sim, eu também vou tomar sol, o tempo está fantástico Tchau pessoal Tchau pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo Arroi Marujos